Música Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, entrevistado de hoje Zezinho Correia. E Zezinho, como é que começou a verve do apresentador Zezinho? Esse foi um momento interessante, assim, um momento de desafio. Eu sempre gostei, assim, de desafios e esses desafios vinham através de coisas novas, propostas novas. E eu nunca fui, assim, de recusar uma proposta para realizar um trabalho artístico. E você sabe, você que é um apresentador, você sabe da responsabilidade que o apresentador tem com a arte, né? De ele estar sempre em forma e de ele saber se comunicar e estar sempre levando essas informações para o seu público. E a arte tem muito a ver com isso, com esse trabalho de público, né? Com esse trabalho de levar uma mensagem, de mostrar uma mensagem. E, como apresentador, você pode mostrar, de acordo com aquilo que você está lendo, mostrar a sua emoção, né? Você, quando lê, você interpreta. Então, você é realmente um artista ali também. E no momento em que eu recebi o convite para ser também apresentador, eu hesitei e fiquei assim, poxa, será que isso não vai interferir no meu trabalho como artista? Depois eu pensei assim, não, eu acho que isso é uma experiência a mais para mim, né? E vai ser muito bom. Foi quando eu resolvi enfrentar. E eu enfrentei da seguinte forma. Eu achava que, para mim, ia ser uma experiência e que ali eu podia parar a qualquer momento. Depois eu já me vi totalmente comprometido com um público que já me cobrava, já me cobrava minha presença na TV, que já me passavam informações, que já me davam dicas para fazer o trabalho melhor, né? Aí eu penso assim, eu, como apresentador, estou aprendendo até hoje, é claro. Mas eu gosto dessa experiência, né? De ter um aprendizado. Para mim, é uma coisa a mais, é uma arte a mais. E eu tenho certeza que daqui a um tempo eu vou melhorar muito mais, claro, com essas informações que eu estou tendo. Mas eu estou muito feliz com esse trabalho, que eu jamais poderia imaginar que fosse realmente uma conquista. Eu achava que era um momento passageiro, mas realmente não foi. Eu acho que está sendo bom para mim e eu estou gostando muito de fazer o trabalho. Eu tiro por mim. Se você, como artista mesmo, já ficou na dúvida, eu, como advogado, tive uma dúvida maior ainda. Mas o que aconteceu? O programa acabou me enriquecendo bastante nas minhas atuações individuais. Eu, na tribuna, hoje estou muito mais solto do que estava antigamente. Então, facilita, até porque na tribuna o advogado é meu artista. Então, na tribuna facilitou muito o meu dia a dia. Agora... E só uma coisa. E assim, o que é legal de tudo isso é que a gente aprende muito. Aprende muito toda hora. Exatamente. Olha, eu apresentando o Figuras, é um programa de variedade. Então, ali existem vários assuntos. São coisas que eu aprendo muito no momento em que eu estou gravando. Eu faço aquele passeio no barco. Nossa Senhora, ali vai um elenco recheado de informações que eu recebo tudo isso no momento em que eu estou entrevistando. Então, para mim, isso é uma riqueza muito grande. Lá no AmazonSat, que eu apresento o Tribus do Sat também, que é um programa que fala especificamente sobre música. Então, você não imagina o que eu ganho de informações ali com músicos que vão ali para eu entrevistar. E você sabe que aquele papo antes, aquela conversa... Exatamente. Nossa, isso é muito legal e enriquecedor. Então, a gente passa a conhecer todo um contexto daquele assunto que a gente vai conversar, vai abordar. E isso é uma escola. Para mim, é enriquecedor demais. Às vezes, o melhor programa é o que não vai ao ar, né? É. O mais engraçado é isso. Falando um pouco do tic-tic-tac, vamos falar o que se deu. Como era o Zezinho antes e depois do tic-tic-tac? É, o tic-tic-tac, para mim, foi, assim, um... Divisor de águas. Exatamente. O momento mais importante da minha vida com a arte, né? Eu não conhecia o Braulino Lima e passei a conhecer a música através de um programa da TV Globo, que é o Fantástico. e eu vi o Fantástico fazendo uma apresentação do Festival Folclórico de Parintins e mostrou o Braulino, que é compositor da música, mostrou o Braulino mexendo um... Como é que dá o nome daquilo? De forno, de fazer farinha, né? Ele mexendo com o remo... Exatamente, é. E ele mexendo aquilo e cantando a música, né? E eu ouvi aquela música, ele cantando a capela e pensei assim, nossa, que música bonita. Eu vou procurar, porque eu vou gravar essa música. Eu vou procurar gravar. E, realmente, eu procurei e em Parintins eu conversei com o Braulino e, assim, ninguém acreditava, né, na música, então... E coloquei num CD independente do Carrapicho, né? Os franceses vieram para Manaus, Patrick Bruel e Jean Reno, vieram fazer um filme em Itacoatiara. E lá eles ouviram o Carrapicho tocando essa música no rádio, né? E perguntaram, o pessoal que fazia a figuração, e eles falaram que era o Carrapicho, um grupo de Manaus. Eles acabaram vindo para Manaus para conhecer o trabalho do Carrapicho, né? E foi um momento em que a gente terminou uma apresentação, teve aquela invasão de franceses no camarim, todo mundo falando francês, espanhol, enfim... E já convidaram a gente para uma reunião e, nessa reunião, eles fecharam para a gente fazer... Aliás, fizeram um convite para a gente fazer o lançamento da música na Europa, né? Começando pela França. Agora, assim, eu, naquele momento, jamais esperava que fosse acontecer um grande sucesso. Era um momento em que a gente estava trabalhando dependente e que podia assinar qualquer compromisso. Foi como nós fizemos... Patrick Bruel, para mim, foi um anjo que eu acho que Deus colocou na minha vida e que foi um grande amigo, né? Foi um grande amigo e ele é, até hoje, o dono da 14 Produções, que é justamente a produtora que levou a gente para a França e que produziu o CD na França. E o Patrick gostou muito da minha voz. Tinha dias, inclusive, que eu, assim, o período que a gente ficou na França, que foi um período de sete meses, ele me mandava buscar no hotel e ele tinha na sala um piano de cauda enorme, né? Era só o piano. Uma sala bem grande, né? Do apartamento dele. E ele mandava o carro, o motorista, me pegar no hotel, somente para ir para lá, para ele tocar e eu cantar naquele salão. Mas foi assim, era maravilhoso. Tinha uma música também do mesmo CD, que era uma composição do China, que era o nosso baterista. Uma música linda que ele gostava muito, que era... Acordei bem cedo na ilha, já fiz a minha oração, pedi a Santa Padroeira para o meu garantido ser campeão. Essa música, o Patrick Buell adorava. E um dia ele me fez uma surpresa. No lançamento que o Carrapicho fez do CD, o CD Festa de Boi Bumbá, tinha um tic-tac, nós apresentamos numa casa de shows chamada Bataclan. E era uma apresentação para toda a imprensa. Eu estava muito preocupado, porque até então era a primeira apresentação nossa lá e eu não conhecia muito e era uma responsabilidade grande. Eu pensava assim, poxa, o Patrick precisa estar aqui para poder falar pela gente e tudo. Ele fala o francês. E o Patrick não chegava, não apareceu. No momento em que eu comecei a cantar essa música, aí ele entrou no palco do Bataclan cantando comigo. E você imagina, ele é um ídolo na Europa, em toda a Europa. No momento em que ele entrou, o teatro quase vai abaixo. Então foi um momento de consagração. Poxa, agora o que o Carrapicho quer mais? Com o maior ídolo da França, presente aqui no palco. Foi um momento consagrado mesmo ali. E como é que normalmente as bandas fazem sucesso no Brasil e vão para fora? Com o Carrapicho foi o inverso. Fez sucesso fora e veio para o Brasil. É. A primeira reportagem que eu ouvi do sucesso do Carrapicho na França, se eu não me engano foi no Fantástico também, falando, não, inclusive uma música que está em primeiro lugar na França, tic-tic-tac, dos amazonenses, do Carrapicho. Como é que foi fazer o caminho inverso, na verdade? Vim de fazer sucesso fora para depois chegar no Brasil e cantando em português. É, para a gente, o momento vivido era um pouco estranho. Mas existe aquele ditado que fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acho que nós passamos por isso. Eu jamais pude imaginar, até porque nós tínhamos trabalhado 15 anos aqui no Amazonas e já tínhamos tentado uma projeção nacional sem conseguir. Inclusive, olha, um fato curioso é que no momento em que nós gravamos a música, tic-tic-tac, nós tínhamos um contrato com a gravadora continental e nós mandamos a música para a gravadora para se fazer um lançamento nacional. E a gravadora não aceitou a música, alegando que tinha uma temática muito regional e que ia agradar somente as pessoas do Amazonas. Para você ver. Aí, veja bem, nós fizemos tudo para rescindir o contrato com a continental para poder fazer um trabalho independente e lançar o CD. Mas nós conseguimos rescindir o contrato e foi quando tivemos o convite dos franceses. No momento em que a música começou a ter repercussão na França, que a música foi vista pelo Gugu, o Gugu que era do SBT na época, e o Gugu viu na TV e quando chegou em São Paulo, ele pediu para a produção dele fazer o contato com a gente, que a gente estava em Paris na época. E a revista Veja lançou uma matéria, que tinha um grupo que era do Amazonas, estava fazendo sucesso na França e tudo. Então, quando a continental viu essa repercussão, saiu na revista Veja, imediatamente eles ligaram para Paris para falar com a gente, propondo o lançamento da música no Brasil com a gravadora. Nessa época, a gente com contrato com a BMG francesa, o Carrapicho já era um grupo internacional com a classificação internacional dentro da gravadora. Aí não tínhamos mais como fazer o lançamento com a continental. Mas nós chegamos a falar para eles, olha, nós oferecemos a música para vocês e vocês não acreditaram nela. Mas é sempre assim, eu acho que as coisas acontecem dessa forma. Alguém precisa acreditar para que o momento realmente aconteça. Então, para a gente foi assim um tanto difícil, falando português e acontecer esse sucesso, começando pela França, depois fomos Alemanha, Bélgica, Suíça, Polônia, Israel, Líbano, deixamos de ir para a Espanha, Portugal, não fomos à Itália, não fomos ao Japão, por falta de tempo, não tinha como agendar, porque os compromissos eram muitos. E em todos os países que fomos recebendo disco de ouro, disco de platina, disco duplo de platina. E foi assim um momento de consagração do carrapicho. Não falo do carrapicho, eu falo do Amazonas, da música amazonense, porque os lugares que íamos tinham faixas assim, escritas assim, o fenômeno vem da Amazônia, o ritmo do verão europeu é da Amazônia. Era coisas assim. Então, eu acho que o objetivo, a gente conseguiu, que era justamente divulgar a cultura amazonense através da música. Ok, Zezinho, muito obrigado. E você vai ficar agora com a música de Zezinho Correia no nosso programa. Um abraço, Feliz Natal para você que está aí e semana que vem eu estou de volta. Veja agora Zezinho Correia.